Música Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN que está começando, você já sabe, pelas nossas redes sociais, pelos nossos perfis do Facebook também lá no Facebook tem para você curtir e seguir para receber as atualizações das nossas informações a nossa página do Cubo Notícias, tá bom? É importante você estar seguindo ou curtindo a página Bom, mas se você não tem Facebook, tem o Instagram para você seguir também tem também o nosso Twitter, o canal do YouTube do Cubo Notícias onde você acompanha sempre as edições do Jornal OCN e também os destaques, as principais notícias principalmente aqui de Porangaba e do interior paulista E para você acompanhar tudo mesmo, num geralzão tem o nosso site do Cubo Notícias acesse sempre para você conferir as informações Mais uma vez, desejo para você tudo de bom um grande abraço muita saúde muita proteção divina muita paz e felicidades Jornal OCN para você deste meião de semana hoje quarta-feira e já final de outro mês hoje, dia 25 de maio de 2022 e o que a gente tem de notícia hoje aqui? Bom, a gente começa com a escalada do que a gente vai apresentar aqui e com uma notícia pesadíssima, né? um fato que aterrorizou que chocou todo o interior de São Paulo virou, inclusive, notícia nacional essa essa barbárie que aconteceu meninas de 5 e 6 anos são achadas mortas em casa após o próprio pai delas anunciar que as mantinha reféns no caso ele degolou as próprias filhas é a barbárie de Taquarituba retirada dos corpos de meninas mortas pelo pai em casa comove moradores nós vamos falar também de violência contra a mulher casos que infelizmente são comuns já cansei de falar aqui a lei Maria da Penha é uma lei boa mas precisa passar por muitas melhorias né? violência contra a mulher homem preso por agredir a companheira várias vezes em Guarei nós vamos destacar uma uma boa notícia melhor ainda para quem ganhou né? para o ganhador ou ganhadora aposta de bofete acerta 5 números faz a quina da Mega Sena e ganha mais de 74 mil reais é mais uma impunidade no nosso Brasil né? no nosso na nossa região também o vereador denunciado por ofender o jornalista com um comentário machista retornou ao cargo lá em Pardinho são as nossas leis né? acidente fatal motociclista morre após batida contra ônibus em Pilar do Sul nós temos as notícias aqui de Porangaba como sempre o espaço do internauta sempre aberto para você que quer fazer uma reivindicação uma cobrança agora moradores da Vila São Judas Tadeu que reclamaram de coleta de lixo e falta de varredores de rua preso em Porangaba ação conjunta das PMs de Porangaba e Torre de Pedra apreende traficante e drogas no bairro dos Cletos e você também vai conferir com a gente falta de aviso não foi? a gente falou a gente cobrou falou por que não toma logo uma medida drástica e recinde o contrato com essa empresa não o fez a prefeitura não o fez e aconteceu aquilo que a gente falou que ia acontecer porque eu tenho cara de tonto eu sei disso mas não mas não sou muito tonto não sou muito assim posso ser um pouquinho mas não muito funcionários públicos e comerciantes de Porangaba enfrentando novamente problemas com o cartão alimentação da prefeitura pois é vamos começar o nosso jornal o nosso jornal OACN mais uma vez um abraço pra você e a nossa primeira notícia como você já acompanhou na nossa escalada é algo terrível um homem confessou foi flagrado aqui diz a matéria suspeito não, não é suspeito foi flagrado confessou que matou as filhas de 5 e 6 anos ontem à tarde em Taquarituba aqui no interior de São Paulo as crianças foram encontradas mortas dentro de casa onde moravam no final da tarde quase 6 horas depois que o pai delas anunciou que estava mantendo as próprias filhas reféns no Jardim Santa Rita em Taquarituba a ocorrência mobilizou Polícia Militar Polícia Civil SAMU Corpo de Bombeiros e o Grupo de Ações Táticas Especiais o GAT que veio de São Paulo para fazer a negociação de acordo com a Polícia Militar uma equipe foi acionada no fim da manhã por moradores do bairro que notaram um vazamento de gás cheiro muito forte saindo da casa no entanto quando os policiais chegaram no local o homem que estava na casa se negou a abrir o portão da residência e anunciou que estava mantendo as filhas reféns a PM informou que durante horas o suspeito disse que as crianças estavam amarradas dentro de casa mas não as mostrava para a equipe em um determinado momento houve uma brecha nas negociações e a polícia decidiu entrar na casa invadir a casa o homem ele não apresentava provas de vida das reféns e em decorrência disso desse temor que o pior já tivesse por ocorrer nessa brecha as equipes táticas conseguiram invadir o imóvel além disso o equipamento do corpo de bombeiros detectou que as crianças não estavam se movimentando no interior da casa é um equipamento scanner é uma espécie de raio-x que monitora movimentação interna em um determinado ambiente de acordo com a polícia militar as duas meninas foram encontradas mortas com cortes no pescoço em uma cama uma das meninas estava na cama a outra estava no chão do quarto também com corte no pescoço degolada a casa estava toda revirada com vários cacos de vidros espalhados e o suspeito estava armado com uma faca suspeito não o vagabundo ainda conforme a PM o homem foi detido com armas de choque e tiros de borracha ele foi preso em flagrante por homicídio duplo e não declarou a motivação do crime policiais muito bem treinados para o senão porque deve ser difícil para um policial numa situação dessa se segurar não sacar a arma de fogo e dar um tiro no meio da cabeça de um filho da mãe desse e se o fizesse receberia os parabéns viu mas utilizaram a arma de borracha armas letais arma de choque deveria ter dado um tiro no meio da testa deste vagabundo que matou as próprias filhas você vê aí a imagem das garotas que esse sei lá o que que dá para chamar isso matou né as próprias filhas o caso já é considerado como a barbárie de Itacoalituba né e depois da apreensão da prisão deste como eu disse é inominável não tem o que possa descrever os moradores rezaram durante a retirada dos corpos destas duas garotas das duas irmãs mortas pelo próprio pai o crime registrado ontem à tarde provocou grande comoção entre os moradores da cidade de 23 mil habitantes o pai foi preso depois de manter as pelo menos ele dizia que estava mantendo as filhas em cárcere privado mas a realidade é que a polícia e as equipes acreditam que elas não foram sequer mantidas em cárcere elas já foram assassinadas dentro da casa onde moravam com a mãe vizinhos que estavam acompanhando a ocorrência nessa rua do Jardim Santa Rita onde ocorreu o crime rezaram durante a retirada dos corpos de Nathalie 5 anos e Nathanael de 6 anos você está vendo as imagens dos moradores em frente à casa as meninas foram encontradas mortas dentro da residência no fim da tarde quase 6 horas depois do pai Nathanael de Lima de 28 anos anunciar que estava mantendo as filhas reféns o suspeito e a mãe das meninas são separados o crime aconteceu quando a mulher deixou as filhas com o pai e saiu para trabalhar além de tudo era mulher pelo jeito era mulher que trabalhava e sustentava a casa nitidamente um vagabundo o corpo das irmãs foram levados por uma funerária encaminhados para o Instituto Médico Legal de Avaré não há informações sobre velório e enterro das vítimas a ocorrência mobilizou polícia militar SAMU corpo de bombeiros o GAT que é o grupo de ações táticas especiais que saiu da capital paulista até Taquarituba a PM informou que foi acionada no final da manhã por vizinhos que disseram notar cheiro de vazamento de gás só que quando os policiais chegaram o homem estava dentro da casa negou abrir a residência e anunciou que estava mantendo as filhas reféns bom eu acho que as demais informações aqui nós já demos a polícia fez horas de negociação suspeito falava que as filhas estavam amarradas dentro de casa mas não mostrava para a equipe policial um equipamento de scanner da polícia foi usado para detectar que as crianças não estavam se movimentando as duas meninas foram encontradas mortas quando a polícia conseguiu uma brecha para invadir a residência com cortes no pescoço uma estava na cama a outra no chão do lado do quarto a casa estava toda revirada toda quebrada e a PM disse que foi necessário usar armas não letais infelizmente armas não letais para deter o Natanael tinha que ter usado uma doze na cabeça desse desgraçado arrancado a cabeça desse maldito mas enfim polícia bem treinada fez o que a lei exige prendê-lo para que ele responda perante a justiça uma justiça uma porcaria de justiça também as nossas justiças brasileiras a polícia vai lá prende quando não solta em poucos anos o bandido o criminoso começa a receber os benefícios das progressões de penas infelizmente a polícia faz o trabalho mas a nossa as nossas leis principalmente o nosso código penal é uma porcaria para não dizer outra coisa que dá vontade de dizer é é ó eles é 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 bom gente vamos continuar o nosso jornal ACN mais um crime aqui que aconteceu na nossa região nós já cansamos de falar a lei Maria da Penha é muito boa é muito útil tal mas precisa também passar por melhorias por atualizações é enrijecimento é enrijecimento das penalidades dentro da lei Maria da Penha uma mulher procurou a delegacia de polícia de Guareí e fez uma denúncia de agressão sucessiva que ela vinha sofrendo por parte de seu podemos dizer entre aspas companheiro né entre aspas a mulher a mulher vinha sofrendo várias agressões do seu companheiro inclusive uma delas teria ocorrido num estabelecimento comercial no centro de Guareí na presença de várias pessoas no mês passado a equipe policial munida de informações decretou a prisão preventiva do homem que foi preso ontem dia 24 em Guareí pela polícia civil e pela guarda civil metropolitana a GCM de Guareí que presta serviço na delegacia segundo as informações policiais o crime já vinha acontecendo há vários meses inclusive a mulher tinha medida protetiva e eu já falei esse negócio de medida protetiva sem a devida fiscalização é muito inútil me desculpe falar isso mas a medida protetiva também é uma das coisas que precisa ser melhor avaliada mais enrijecida mais fiscalizada ele descumpriu a medida protetiva e agrediu a mulher portanto ele foi detido pela agressão e também descumprimento de medida protetiva de ordem judicial ele permanece à disposição da justiça vamos ver se não vai pagar uma uma fiança e sair da cadeia e depois disso como já aconteceu e continua acontecendo e vai acontecer milhares de vezes no nosso país se as leis não mudarem sair da cadeia paga uma fiança sair da cadeia e aí acaba cometendo crime pior contra a mulher vamos ver se não vai terminar nisso por isso que eu falo a lei Maria da Penha é boa mas precisa passar por atualizações e ser mais rigorosa vamos dar uma aliviada no clima porque já já vem mais pepino por aí mas vamos falar de uma coisa boa principalmente pro ganhador ou ganhadora não se sabe de um prêmio de mais de 74.500 reais em bofete pois é uma aposta realizada em bofete pro sorteio que foi realizado no sábado a gente não sabe se a aposta foi feita na quinta na sexta mas foi pro sorteio de sábado essa aposta acertou 5 das 6 dezenas ou seja levou a quina lá em bofete o ganhador ou ganhadora tem 90 dias pra sacar o prêmio de 74.529 reais e 17 centavos de acordo com a caixa econômica o jogo foi realizado aí ó nessa lotérica que é a lotérica bofete fica lá no centro da cidade o apostador ou apostadora como eu disse 90 dias pra procurar uma agência da caixa econômica federal fazer a retirada do prêmio se não fizer o prêmio volta pros cofres da caixa ninguém acertou as 6 dezenas do concurso de sábado que foi o concurso 2.483 da megacena bom vamos ver aqui os prêmios de quina ficaram em 74.529 reais e 17 centavos dezenas sorteadas no sábado número 20 34 38 40 49 e 54 bom são 72 pessoas né somando com essa com essa pessoa que ganhou lá em bofete 72 pessoas que vão ganhar esse prêmio de mais de 74.500 reais a quadra teve 5.242 acertadores que vão receber um prêmio de 1.462 reais e 39 centavos hoje quarta-feira tem sorteio da megacena o prêmio acumulou no sábado hoje então o prêmio está estimado em um pouco mais de 65 milhões de reais segundo a caixa econômica federal bom gente e nós falamos há pouco sobre agressão contra a mulher e a agressão contra a mulher não é só física ela pode ser verbal e psicológica também financeira sexualmente existem vários tipos de crime contra a mulher um vereador se é que dá pra chamar isso de vereador você não é tão bom assim é um fracassado é lá em Pardinho tomou um noticiário de toda a região esse vereador que é o Célio de Barros conhecido como Celião é esse meninão lindo aí essa coisa linda parece um bicheiro ele era tão feio que todo mundo morreu acabou né então esse é o Celião do PSDB ele foi afastado da câmara de Pardinho por quebra de decoro parlamentar após denúncia de injúria contra uma jornalista do município só que graças as nossas leis que eu sempre falo aqui são uma maravilha as leis são uma beleza o Celião que foi afastado do dia 6 de abril numa sessão da câmara graças a um recurso das nossas leis retomou ao seu cargo ele retornou é segundo a denúncia feita pela própria jornalista que apresentou inclusive o áudio do Celião que também é presidente olha só que maravilha o vereador que parece bicheiro ele é presidente da comissão especial de inquérito aberta para investigar outro vereador envolvido numa denúncia de desvio de verba pública eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma ele criticou a jornalista durante uma sessão nessa comissão até aí criticar tudo bem você pode criticar você pode ter um ponto de vista divergente o problema é o comentário que ele fez em tom machista e ofensivo o áudio com as ofensas entregue junto com a denúncia circulou nas redes sociais da cidade o vereador disse a seguinte frase durante os trabalhos quando eu estava de prefeito ela a jornalista só faltava dar para mim ah o Cé Leão é muito gostoso toda mulher que dá para você Cé Leão você é lindo cara você é lindo cara olha o seu perfil que lindo olha o seu shape como você é lindo parece um bicheiro aposentado se enxerga cara segundo apurado pela reportagem Célio conseguiu uma liminar dada pela justiça a justiça a justiça brasileira ele conseguiu uma liminar dada pelo relator Bandeira Lins do Tribunal de Justiça de São Paulo ô relator se fosse um se esse comentário fosse tecido fosse direcionado a sua digníssima esposa ou a uma filha sua será que o senhor daria essa liminar não custa perguntar estamos perguntando com a devida vênia relator será que o senhor teria tomado essa decisão pois é ele retornou ao cargo na quinta-feira para trabalhar trabalhar se é que trabalha o Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu o pedido do vereador por entender que ele não apresenta risco do processo que foi aberto contra ele na Câmara pela jornalista ele já havia tentado voltar ao trabalho além de abrir um pedido para cancelar o processo de cassação mas a justiça negou essa primeira tentativa a questão não é risco eu acho que o TJ está meio doido a questão não é risco a questão é a quebra do decoro parlamentar o regimento interno de qualquer Câmara Municipal de qualquer município do Brasil diz que quando há quebra de decoro parlamentar inclusive no Congresso é passível de afastamento de cargo mas não eu não sei o que deu na cabeça do relator senhor Bandeira Lins ele está no direito dele é é alçada dele fazer a decisão pró ou contra mas eu eu particularmente respeito mas não entendo respeito mas não aceito bom ainda com as notícias aqui do nosso interior de São Paulo o motorista de 36 anos morreu outro acidente as rodovias do nosso interior paulista tão que tão também retiraram todos os redutores de velocidade das rodovias o governo do estado deixou em 2019 vencer o processo licitatório com a empresa que tinha os radares que faziam a diminuição de velocidades em vários trechos de rodovias paulistas muitos deles aqui na nossa região venceu a licitação não renovou com a empresa eu não sei porque fez isso será que tem alguém interessado nos tais radares móveis será que alguém está interessado em manter os radares móveis não sei enfim esse motociclista 36 anos morreu ele bateu contra um ônibus na segunda-feira agora dia 23 em Pilar do Sul o acidente foi registrado na manhã de segunda-feira no cruzamento das ruas Sebastião Francelino e Alfredo dos Santos segundo o boletim de ocorrência o motorista do ônibus contou que não viu a moto ao fazer uma curva para a esquerda e o motociclista bateu na lateral do veículo é aquele negócio né provavelmente estava ultrapassando também onde não podia mas enfim segundo o boletim o motorista relatou que desceu do ônibus e encontrou a vítima já desacordada Ricardo de Oliveira é o nome desse motociclista 36 anos né o Ricardo de Oliveira foi socorrido para Santa Casa de Pilar do Sul mas não resistiu foram solicitados exames toxicológicos tanto na vítima quanto no motorista de ônibus né na vítima também o exame microscópico e o boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo ou seja quando não há a intenção de matar na direção de veículo automotor vamos agora com as notícias aqui de Porangaba e a gente começa nosso jornal OACN de um jeito que particularmente eu gosto muito que é o espaço do internauta por que que eu gosto muito porque a participação sua é você sendo repórter aqui no nosso jornal OACN e apresentando a sua reclamação sua sugestão seu elogio enfim o que você quiser você pode apresentar aqui no nosso jornal OACN hoje infelizmente nós temos uma reclamação são moradores da vila São Judas Tadeu reclamando dessas imagens aí que foram registradas ontem lá na vila São Judas Tadeu o problema é o seguinte o lixo foi colocado na rua para coleta ontem segundo os moradores era dia de coleta de lixo e o caminhão não passou no local o caminhão não teria passado no local as fotos foram registradas e enviadas para a gente no período da manhã por moradores lá da vila São Judas porém nós passamos lá a tarde ainda e o lixo ainda estava lá até o final da tarde estava lá o lixo então são problemas que moradores das ruas Oscar Avalone a Taliba da Costa Ávila Avenida Lineu Campos e Silva Rua Maria da Glória Campos Barros e outras ruas ali próximas estão reclamando que colocam o lixo há atraso na coleta animais acabam estourando sacos de lixo né e espalhando lixo por toda a rua isso não é ruim só para os moradores mas é ruim também para os coletores porque eles precisam ficar apanhando o lixo que está na rua espalhado na rua né então é ruim também para os coletores de lixo então o que a gente sugere vamos fazer é ah e eles reclamam também da falta de varredores nas ruas nessas ruas Oscar Avalone a Taliba da Costa Ávila Avenida Lineu de Campos e Silva Rua Maria da Glória Campos Barros quando acontece esse problema de estourar o lixo o coletor ele tira o grosso ali mas os varredores tem presença bem rara no local segundo os moradores isso segundo os moradores então nós temos o seguinte a seguinte sugestão a primeira para a prefeitura a prefeitura fazer uma divulgação do horário correto fixar um cronograma e divulgar esse cronograma de coleta de lixo fixar esse cronograma apresentar esse cronograma olha tal hora coleta de lixo no bairro tal dia segunda quarta e sexta às 16 horas um exemplo segunda quarta e sexta às 16 horas coleta na Vila São Judas às 16h30 na Vila São Francisco às 17h Colina Verde fixar um cronograma apresentar esse cronograma para facilitar que os moradores coloquem o lixo num horário próximo ao horário de coleta outra sugestão agora aos moradores os que puderem colocar a lixeira na calçada aquela lixeira alta né fixada na calçada que o façam para que os animais não tenham tanto acesso se bem que terão gatos por exemplo sobem nessas lixeiras mas é bem menos sujeira espalhada do que quando são os cães né então são dicas que nós damos aqui tanto para a prefeitura quanto para os moradores para que é haja uma facilidade tanto para a prefeitura tanto para os moradores nesse quesito da coleta de lixo que vamos ser justos né teve uma diminuição na reclamação desses problemas de coleta de lixo principalmente na na zona rural diminuiu bastante essa reclamação de dois anos para cá né mas ainda tem coisas que podem ser melhoradas então a gente dá essas dicas para que essas medidas possam facilitar a vida de todos né pode ter ocorrido um problema pontual no dia uma quebra de caminhão a gente não sabe né mas enfim e nós nós temos informação de que vai ter nos próximos dias a entrega de um caminhão de lixo o que precisa ter também o mais rápido possível é a entrega daquele caminhão com o braço mecânico para retirar aquelas lixeiras aqueles containers de plástico são 114 parece que porangaba ganhou 114 lixeiras de plástico as pessoas estão perguntando a lixeira está lá na casa do agricultor porque não coloca não adianta colocar porque precisa do caminhão com o braço é um braço mecânico que encaixa na lixeira levanta igual aquela aqueles filmes americanos tem esses caminhões né o braço americano coloca assim levanta a lixeira despeja lá atrás então é desse modelo então não adianta colocar lixeira e não ter o caminhão porque não dá para então também precisa haver um trabalho para agilizar a liberação logo desse veículo e a colocação dessas lixeiras muitas inclusive parece que já estão marcadas para serem colocadas na Vila São Judas na Vila São Luiz Vila São Francisco de Assis Colina Verde enfim em vários bairros aqui da nossa cidade então a lixeira já tem as lixeiras os containers já tem mas precisam dos caminhões apropriados para coleta desse tipo de lixeira que vai diminuir também né esse problema o lixo é colocado ali não tem perigo nenhum é tampado é um recipiente já fechado com tampa não vai entrar gato não vai entrar cachorro vai evitar que seja espalhado esse lixo mas precisa dar uma agilizadinha aí e as pessoas também quem puder colocar uma lixeira na frente da sua casa aquela alta pode ser fixada no muro tem aquele modelo de fixar no muro tem aquela para você chumbar na calçada quem puder colocar esse tipo de lixeira que coloque assim colabora com todo mundo inclusive com os coletores né os coletores de lixo aqui da nossa cidade esses profissionais e muitos deles conhecidos aqui na nossa cidade então facilite a vida dos nossos amigos coletores de lixo também né bom é só que aconteceu sábado às 15 horas a gente vai reprisar a informação já publicamos lá no nosso site mas é sempre bom darmos mais detalhes dos trabalhos da polícia aqui na nossa cidade que é quando tira um traficante das nossas ruas é motivo de comemoração de celebração sim traficante bom é traficante preso na realidade é traficante né cantando pra subir aí é melhor ainda mas quando tá preso é bom também é a polícia militar de porangaba recebeu por volta das 15 horas de sábado uma denúncia anônima de que ali numa área de matagal entre o bairro dos nunes e o bairro dos cletos tinha alguns vagabundos que estavam embalando drogas pra venda pra comercialização após receber a informação foi solicitado reforço policial da cidade de torre de pedra pra que fosse possível fazer o patrulhamento pelo local ao iniciar essa incursão nesse matagal os policiais avistaram próximo a uma plantação de soja os suspeitos que estavam embalando as drogas foram flagrados como todo traficante é cagão eles correram todo traficante é cagão sem exceção correram em direção a uma área de pasto um deles estava com pacotes nas mãos jogou esse pacote no meio do pasto ao tentar passar por uma cerca a PM viu outro elemento esse daí ele começou a atirar contra os policiais ele começou a atirar com arma de fogo contra a polícia veja bem se não tem que mandar matar uma desgraça dessa os policiais revidaram os tiros infelizmente não acertaram o vagabundo infelizmente porque cara que atira na polícia merece levar chumbo mas infelizmente ele deu sorte ele empreendeu fuga pela mata o outro fugiu pelo pasto jogou os pacotes no caminho durante a fuga esse indivíduo que que jogou o pacote ele também jogou uma blusa amarela e ele fugiu para uma área urbanizada com várias residências ali no bairro dos Cletos ele fugiu para o interior de uma casa ele procurou uma casa entrou na casa achou que não ia ser achado ele pensou isso a blusa amarela que ele estava vestindo ele tirou ele entrou numa casa e falou estou de boa ninguém vai me encontrar só que ele foi encontrado pelos policiais das equipes de Torre de Pedra e Porangaba o nome dele infelizmente a gente não pode falar por causa da lei de abuso de autoridade as siglas do nome dele HBC acabou de completar 18 anos que presente maravilhoso completou há poucos dias 18 anos e ganhou um presentaço vai para a cadeia ele foi detido identificado por carregar por ser o cara que estava carregando os pacotes que continham entorpecentes inclusive ele confessou que jogou o embrulho que abandonou a blusa amarela que ele estava vestindo para não ser reconhecido genial um gênio foi algemado foi levado para o pronto atendimento de Porangaba fez o exame de corpo de delito permanece preso à disposição da justiça foi levado para a cadeia pública de Itatinga vai responder para o tráfico de drogas já o indivíduo que efetuou o disparo contra a polícia infelizmente conseguiu fugir nos pacotes descartados pelo jovem havia entorpecentes fracionados e em pedaços além de munições balança de precisão bloco de anotações os cara tem até um bloco de anotação os cara são os administradores de empresa praticamente e produtos usados também na preparação da droga lubrificante utilizado para limpar armamentos enfim quem participou da ação são os policiais o cabo Cerni e o soldado Rezende aqui de Purangaba e lá de Torre de Pedra cabo Vasques e o soldado Viana também houve apoio da força tática nessa operação parabéns a todos os policiais envolvidos olha só o que os santinhos estavam portando objetos que foram apreendidos uma balança de precisão um caderno para anotações 142 rependorfes que são aqueles pinos para colocar cocaína 2500 sacos plásticos que são aqueles famosos sacolés a blusa amarela de moletom do espertão que tentou fugir coldre de couro de arma curta também uma capa para arma longa tesoura estilete colheres e uma lata de lubrificante já nos entorpecentes apreendidos a quantidade foi de 832,54 gramas de crack quase um quilo de crack que são 664 pedras pequenas 664 pedras pequenas 3 pedras brutas e uma porção totalizando 832,54 gramas cocaína 76,40 gramas dava para fazer 100 papelotes de cocaína pasta base olha só pasta base de cocaína até isso os caras tinham 48,66 gramas em uma porção foram apreendidos também cartuchos 3 cartuchos íntegros de calibre 12 2 cápsulas calibre 38 uma intacto e outra deflagrada e 2 cápsulas deflagradas de calibre 32 mais uma vez parabéns aos policiais militares de Porangaba Torre de Pedra e a Força Tática que tiraram mais um vagabundo traficante das ruas de nossa cidade pena que um conseguiu escapar e esse que atirou na polícia ai mas que pena que um não acertou nele pena que a hora que a polícia revidou não acertou um tiro na bunda dele na bunda um tiro na bunda um tiro de ponto 40 da polícia na bunda eu acho que já seria de bom grado depois seria preso com a bunda toda remendada é o que merecia bom é não é que eu queira me gambar na realidade não é que eu queira me gabar né mas tem coisa que a gente prevê a gente dá a dica a gente fala o Wellington é chato o Wellington é um mala eu sei que tem gente que pensa assim tem problema eu sei que eu sou né eu reconheço mas tem coisa que a gente canta bola porque sabe o que vai acontecer né tem muita coisa que a gente sabe o que vai acontecer essa é uma delas mais uma vez os funcionários da prefeitura os funcionários públicos da prefeitura não vou dizer que seja a culpa da prefeitura porque a prefeitura segundo consta documentações que já foram apresentadas a prefeitura está fazendo o pagamento correto a empresa a culpa é da empresa mas a prefeitura podia ter feito aquilo que a gente falou entre janeiro e fevereiro quando aconteceu o problema pela primeira vez o que foi que nós falamos a empresa Cindy Plus né lá entre janeiro e fevereiro que é a administradora dos cartões e serviços de cadastro e cobrança limitada ME Cindy Plus que é que tem o cartão alimentação dos funcionários públicos aqui de Purangaba lá naquela época ela não estava repassando a prefeitura estava pagando continua pagando certinho nesse quesito não tem problema a prefeitura não a prefeitura estava pagando certinho a empresa e a empresa não estava repassando os valores aos comércios então teve esse problema aí na época a prefeitura falou que estava comunicando a empresa ia tomar providências comunicando a empresa para depois rescindir caso o problema repetisse rescindiria o contrato eu sei que eu sou chato e um pouco extremo demais mas a depender da situação quando eu percebo que a coisa vai dar merda é porque eu sei que vai dar merda e eu falei olha o certo o correto é a prefeitura já fazer a rescisão de contrato com essa empresa porque vai apresentar problema de novo já esteve apresentando há uns tempos atrás menos menos problemas agora aumentou isso eu falei lá atrás aumentou o problema não está repassando o dinheiro para os comerciantes que operam com a CINDI Plus vai dar problema de novo rescinde o contrato resolve isso logo só que não rescindiu e o que está acontecendo é o seguinte tanto os funcionários públicos que dependem do CINDI Plus para fazer suas compras como os comerciantes que deveriam receber do CINDI Plus que recebe da prefeitura frize-se bem a prefeitura paga em dia a CINDI Plus então tanto os comerciantes quanto os trabalhadores estão mais uma vez a ver navios porque que continua a prefeitura pagando e a CINDI Plus continua não pagando ou atrasando em muito o pagamento aos comerciantes alguns já inclusive não vendem não trabalham mais com o CINDI Plus ou seja o trabalhador público chega a alguns estabelecimentos comerciais e o estabelecimento comercial fala olha devido a uma dívida gigantesca que a CINDI Plus tem com a gente nós não podemos mais não dá mais para vender e os comerciantes não estão errados é o maior errado de tudo isso 98% do erro deve-se a CINDI Plus administradora de cartões e serviços de cadastro e cobrança bom pelo jeito eles cobram bem mas na hora de pagar né mas 98% e os outros 2% bom dessa segunda vez que está acontecendo esse problema eu coloco 2% SIM de culpa na prefeitura porque a gente alertou a gente deu o conselho a gente falou né deu problema rescinde o contrato mas está dando só 2% de responsabilização mas acontece o seguinte vamos trazer aqui as medidas que a prefeitura está tomando para solucionar o problema tem um comunicado aqui está no site da prefeitura inclusive está numa janela pop-up assim que se abre o site aparece comunicado da prefeitura a prefeitura de purangaba através do gabinete do prefeito comunica a todos os servidores municipais que está em contato com a empresa Cindy Plus administradora de cartões serviços de cadastro e cobrança limitada ME atual gestora dos cartões referentes ao vale alimentação visando a rescisão do contrato 45 barra 2019 pela impontualidade dos repasses referentes às vendas ao comércio local bem como a insatisfação dos mesmos causando a recusa visando ainda resguardar todos os direitos dos servidores municipais a contratada foi notificada no dia 13 dia 13 de maio agora para dentro de um prazo de 48 horas providenciar a regularização da situação comunica ainda as tratativas com a segunda colocada no procedimento licitatório que foi 121 barra 2019 e pregão presencial 20 barra 2019 para elaboração de novo contrato visando a gestão do vale alimentação por fim comunica que os valores referentes ao crédito lançado no dia 13 de maio será revisto cancelado com a atual gestora e pago de forma imediata a celebração do novo contrato portanto a municipalidade está tomando todas as providências cabíveis pedindo a compreensão de todos de todos e principalmente desculpas pela situação indesejada assina aqui o gabinete do prefeito e só enfatizando aqui nesse parágrafo por fim comunica que os valores referentes ao crédito lançado do dia 13 será revisto ou seja isso entende-se que será corrigido monetariamente porque o valor tem que ser corrigido aí é aquele negócio que eu falo nós alertamos se a prefeitura tivesse feito isso quando a gente fez o primeiro alerta que eu sei muita gente fala já vai ao extremo já rescindiu o contrato é mas se tivesse feito aquilo que a gente deu a dica talvez esse problema não estivesse se repetindo mais uma solução que a prefeitura está tomando é uma portaria que foi publicada também pela prefeitura portaria 84 constitui e nomeia uma comissão de instauração de processo administrativo de apuração de regularidade para apurar fatos praticados por empresa prestadora de serviço e da outras providências correlatas João Carlos Alves Barros prefeito do município de Purangaba estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais resolve artigo 1º determinar a instauração de processo administrativo de apuração de irregularidade o PAAI para apuração dos fatos ocorridos envolvendo o contrato 45 barra 2019 a empresa contratada Sindicplus administradora de cartões serviços de cadastro e cobrança EIRELI artigo 2 ficam designados os servidores Jonas Daniel Rodrigues de Camargo Laura da Silva Almeida e Silvia Aparecida do Carmo Morejo para sob presidência do primeiro que é o Jonas Daniel constituírem a comissão de processo administrativo de apuração de irregularidade instituída no artigo anterior que deverá apresentar suas conclusões no prazo de 30 dias úteis podendo ser prorrogado por igual período mediante pedido devidamente fundamentado pela comissão assina a portaria o prefeito Cal João Carlos Alves Barros então vamos deixar claro o problema é da Sindicplus sim porque a prefeitura está efetuando nós recebemos alguns documentos já na outra ocasião de que a prefeitura está fazendo o pagamento certinho para a empresa mas a empresa não está fazendo o pagamento aos comércios e a prefeitura está fazendo está tomando as medidas agora para enfim fazer aquilo que a gente deu a dica para ter feito antes rescindir o contrato mas a prefeitura está fazendo agora para solucionar o problema vai rescindir o contrato com a Sindicplus e ainda vai instaurar um procedimento podemos dizer assim investigativo um processo de apuração por irregularidades da empresa que coisa né mas nós damos essa informação para tentar trazer eu sei que não é fácil ainda mais nesse período de crise tentar tentar trazer aí um pouco mais de esperança e alívio aos servidores públicos que não estão conseguindo em muitos locais fazer suas compras do Vale Alimentação e também trazer um alento aos comerciantes que estão em situação pendente com a Sindicplus que fique clara está com o dinheiro pago pela prefeitura a Sindicplus recebeu bom gente o Jornal ACN de hoje fica por aqui um forte abraço a você fique com a santa paz de Deus e até a próxima